O que vocês vão fazer hoje meninas? Vamos fazer o cachinho da caixa Você quer brincar na neve? E é o desafio do Frozen, pessoal Então já deixa muito like aqui embaixo E vamos ver quem vai começar Estão animadas? Sim E quem vai começar? Eu Vamos tirar para o ímpar? Para o ímpar Ímpar, par Quem disse par? A Duda Então a Duda começa Aí a Livinha espera E a Duda vai escolher uma caixa Pessoal, ó Algumas caixas tem surpresa Outras não Ai, ai, ai Tem caixa que não tem nada É verdade Vamos lá A Duda vai escolher uma caixa Vamos ver se tem alguma coisa dentro da caixa Vai lá Vai, Duda O que que tem? Bolha de sabão Vamos testar, Duda Agora é a vez da Lívia Qual que a Lívia vai escolher? Uma bolsa Sabia que é uma bolsa mágica? É Gente, é uma bolsa mágica Vem com brincos e anéis Quando molha a bolsinha Aparece o desenho da Ana Ó Vamos fazer Aqui tem uma borrachinha, ó, Lívia Aqui quando molha, olha, pessoal Aparece a Ana e a Elsa Depois a gente vai mostrar pra vocês Né, Lívia? Uhum Olha que lindo, pessoal O anel da Lívia Vai, Duda O que será? Que legal, Duda O chazinho do Frozen Igual da Lara Igual que a Lara ganhou Olha, pessoal Que a Dudinha ganhou Um chazinho do Frozen É de boneca De bonequinha E a Duda gosta de brincar de bonequinha? Uhum É brinco de parte Uma vez, Lívia Vai, Lívia Vira A massinha Deixa eu ver, Lívia A massinha da Elsa Eu tô com o anel Mostra o teu anel Vai, Dudinha Vai, Duda Força, Duda Força, Duda Uau Uma balinha Vai, Lili Nada, Lívia Procura bem, Lívia Escolha uma, Duda Escolha uma, Duda Então, gente Duas cartas que a Livinha pegou Não tinha nada Vamos ver se a Duda Tem sorte agora Uau O que será isso? De médico Vai lá, Lívia Vai lá, Lívia O que é, filha? Maquiagem, filha Tu adora Gostou? Vai, Dudinha Vem da Dudinha agora Então, tá faltando uma só, hein, galera Ih, vai lá, Lívia Pula corda, filha O pula corda está acende Vamos testar? Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau